Música É que naquela hora eu esqueci de agradecer meu esposo, tá aí, não Ei, tem, não consegui encontrar um aí, né pessoal Música Música Passamos aí, bater o papo, ele vai agradecer pessoal Música 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 A gente está dominando a broma, ela está chegando na frente E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL